Um dos maiores comediantes brasileiros, Paulo Silvino nasceu no Rio de Janeiro em 27 de julho de 1939. Cresceu nas coxias do teatro e nos bastidores do rádio. Foi levado para a vida artística pelo pai, o comediante Silvério Silvino Neto, conhecido por realizar paródias de figuras públicas no Brasil nos anos 40 e 50. Subiu num palco pela primeira vez com apenas 9 anos de idade. A carreira na televisão começou na TV Rio em 1965 como apresentador do programa Calouros e Morenos. A estreia na TV Globo aconteceu um ano depois. Na emissora participou de programas de humor como Balança Mas Não Cai, Planeta dos Homens, Vivo Gordo e mais recentemente do Zorra Total. Nas décadas de 60 e 70 escreveu e atuou em peças de teatro e filme. Também era músico e cantor e chegou a gravar com os conjuntos Tamba Trio e os Cariocas.